Música Música E vamos que vamos galera em arruz e ver o pote aqui de novo no jogo Monster Hunter galera Estamos aí de novo alta fazendo nossa bela build aí de espadão Vamos agora a caça de mais um monstro galera Mais um monstro aí e vamos embora Vamos caçar mais um monstrão galera Vamos lá Lembrando galerinha não esqueço daquela chinelada no joinha aí galera Beleza galera chinelada no joinha ajuda muito o canal E vamos partir para mais um monstro aí a ser caçado Vamos lá Meu bicho ó O Radoban chegando aí na área galera É o Radoban Radoban E começou Vamos porra do Radoban Opa Montei Peguei peguei Segura peão Peguei peguei Segura peão Segura peão Opa É bicho ó É bicho ó É bicho ó Vem na giratória dele É bem rodado É bem rodado É bem rodado quebrar a salsada dele galera se não cumprir é que tem que quebrar a salsada dele vamos lá vamos usar isso aqui que é bom poxa vim pra cá meu filho vim pra cá meu filho ioso vamos lá galera vamos atrás vamos atrás uma atrás version e RADOBAN! É o bichão aí! Opa! De novo cara, tá com esse negocinho! Pode! Vamos que vamos! Perdeu o rabo! Perdeu o rabo galera! Perdeu o rabo bicho! Perdeu o rabão! E cortei o rabo! Ah! Na hora que ele usou o negócio ele bateu com o queixo no chão! Vai! E aí E para cá, para baixo. quebra de novo, quebra de novo cara, quebra de novo nossa, acerrou tudo acerta, acerta o bicho chega mais perto galera, peraí, chega mais pertinho dele porque não tô conseguindo acertar é é é é é é Opa! Cansou! É, já vai, não tá nas últimas hein galera, já tá nas últimas, creio que eu esteja nas últimas, já está nas últimas pra ser capturado, vamos lá, vamos atrás, vamos atrás, tem uma orçada aqui, vamos ver se ele já tá nas últimas pra ser capturado, eu acho que sim. Bom, foi dormir, é só capturar o bicho e ficar de boa galera, mais um bicho capturado, ae, feito, mais um monstro capturado meus amigos, então vamos encerrar aqui esse vídeo e vamos partir pro próximo, no próximo retorno galerinha. Valeu, até o próximo vídeo, ae, para a captura ae, de mais um monstro no Monster Hunter, e fui! Tchau! Tchau! Tchau!